Shalom Aleihim, Shalom Ha, sejam bem-vindos a mais um Shiuro comigo e eu vou dar aqui no canal Torá Pra Vida aqui em meio a minha bagunça, essas madeiradas todas aqui, ainda não tive a oportunidade de tirá-las daqui e agora em peça que eu não vou poder tirar mesmo, tem que esperar pra essa semana bom, se você caiu aqui no canal de paraquedas, já se inscreva, deixa seu like, curva-se, comenta e compartilha e quando a gente fala pra deixar o like, não é uma rotina qualquer quando o algoritmo do Youtube entende assim, se você dá o like, ele vai dizer pro Youtube que esse vídeo é interessante, que esse vídeo é bom e o Youtube vai recomendar pra mais pessoas se você não comenta, não deixa um like nem nada, o Youtube entende que não tem relevância e o vídeo fica morto dentro da plataforma então se de alguma forma o canal te ajuda, se você gosta dos vídeos deixa seu like e comenta alguma coisa se você não gostar do vídeo, no final, dê um dislike, não tem problema eu prefiro que você dê um dislike do que não dê nada não comente nem dê um like então deixa o dislike, se você não gostou, se você gostou, deixa o like que ajuda bastante o canal olha só, meu gato, não posso vir pra cá, ele vem pra cá, ele tá vindo aí vocês vão ver ele chegar aqui daqui a pouco bom, vamos começar o estudo isso eu quero lembrar você, que ainda não visitou a descrição do canal, você está perdendo de conhecer os nossos diversos cursos, cursos de pintura, cursos de desenho cursos de gaita cromática, cursos de gaita diatônica olha a popa do cara, põe a popa na câmera não vários cursos, cursos de violão, pra tocar sem... pra entender de teoria musical são muitos cursos muito bons e os preços são maravilhosos cada curso que você comprar, curso de caricatura, todos vocês estão ajudando a manter o canal no ar também bom pessoal, nessa semana nós estamos vivendo a semana da paraxá de peça e nessa paraxá temos alguns pontos interessantes temos vários sub-pontos dentro da paraxá eu quero ressaltar com vocês algo que durante algum tempo gerou um pouco de polêmica eu já gravei algum vídeo no canal falando sobre isso e eu vou hoje olhar com olhos diferentes eu já fiz alguns vídeos onde eu disse que o incircunciso não pode comemorar peça isso é discutido em alguns canais, não judaicos e é dito que o incircunciso não pode comer a peça na verdade, basta apenas dar um pouco de atenção no texto o texto vai dizer que o incircunciso não pode comer do sacrifício de peça então não é da peça, do sacrifício de peça mas desde a destruição do Beit HaMikdash no ano 70 pelos romanos não temos mais o templo, então não temos mais sacrifício então hoje todos podem comer vocês já sabem o que foi isso, né? dentro da destruição do templo não tem mais sacrifício de peça então todos podem comemorar a peça, sim a peça, que nos lembra a saída do Egito, a saída de Mitzray quando com mão forte Adonai, nosso Deus, nos tirou do Egito, da terra da escravidão então comemoramos a saída do Egito, de Mitzray então eu vou deixar pra vocês um DVD de casa, que vocês leiam o Parachá, é óbvio se você não está no nosso grupo do WhatsApp, entre no grupo lá eu sempre posto onde estão as Parachás, quais são as leituras da Haftarai e tudo então tá tudo lá dentro, mastigadinho pra você e o grupo tá na descrição do canal, é de graça, o grupo fechado pra estudos, tá? então basicamente é o seguinte, durante algum tempo eu acreditava e até falei aqui que o incircunciso não pode participar da peça, ele faz ali um jantar especial ele faz alguma comemoração, mas ele não pode de fato comemorar a peça, nem fazer todo o ritual e isso é um erro, você pode, se você não é circuncidado, você pode fazer um ritual de peça porque não há mais sacrifício, mas é preciso fazer todo o ritual, né? você vai ter que fazer, deixar sua cozinha caché, limpar toda a sua casa tirar qualquer ram, qualquer coisa, não pode deixar nada de pão, farelo tem que limpar toda a casa, se você tem criança em casa vai ter que pegar as roupas lá no guarda-roupa, no baú onde você guardar e limpar tudo porque criança tem a maneira de pegar a bolachinha, ir pra no bolso, e ficar aqueles farelinhos não pode ter nenhum farelo de pão, nenhum derivado dentro das nossas casas, né? então, você vai ter que fazer toda essa limpeza pra depois poder fazer a peça você também não vai poder usar panelas onde se usa carne e leite então tem todas essas regras que eu não vou entrar aqui agora mas pelo fato da circuncisão, não é mais um empecilho eu quero chamar a atenção pra essa paraxá a parte que diz que nenhum circunciso comerá da peça, né? dos sacrifícios de peça e lá novamente vai dizer que a mesma lei é para o peregrino quanto para o natural todo aquele que peregrina com Israel todo aquele que é uma pessoa que tem intenção de se converter que tem intenção de viver a fé judaica dentro da paraxá tá muito mais explicado, né? o ger, o ger não era um convertido era uma pessoa que queria ali se converter, que andava com Israel lembrando que na época você não tinha Youtube, você não tinha Bíblia dentro de casa você não tinha nada disso a única forma de peregrinar com Israel era estar lá mas hoje você não precisa morar em Israel pra poder viver a fé de Israel pra poder viver a fé do Deus da Bíblia que é o Tanar o Tanar é o Deus da Bíblia o outro livro de duvidosos que não é Bíblia mas isso não é nosso foco hoje não vou entrar nesse mérito então hoje você não precisa estar em Israel você não precisa viver lá se você puder e quiser Baruch Hashem vai pra Israel se eu pudesse eu já tava lá mas na época você tinha que estar lá hoje nós temos a Bíblia em casa e etc, né? então não é necessário que você esteja lá pra poder ser um guerreiro pra poder estar ali caminhando para a sua conversão como eu já disse também a Torá e a Bíblia ela em nenhum momento vai dizer pra você se converter em uma religião não sou contra a conversão pelo contrário, sou muito a favor mas a Bíblia, a Torá vai deixar bem claro que nós devemos nos converter a Hakadosh Barohu a Hashem a Deus então, se você se converte a Deus verdadeiramente Deus verdadeiro Deus do Tanar você é considerado um israelita, né? como um nativo da terra então eu quero que você preste atenção nessas passagens da Parashah e que você leia atentamente e veja que a mesma lei para o natural para o estrangeiro e por que eu estou batendo essa tecla? porque a gente vê muito infelizmente esses movimentos Bineinoa e eu vou deixar claro como algumas vezes as pessoas comentam nos comentários ah, por que você é contra os Bineinoas? por que você ataca os Bineinoas? eu nunca ataquei Bineinoa nem sou contra os Bineinoas eu sou contra a ideia da religião Bineinoa todo mundo é Bineinoa eu sou Bineinoa você é Bineinoa Abraão era Bineinoa Moisés era Bineinoa todos os rabinos do mundo rabinas razãs razins todos são Bineinoa porque todo mundo é descendente de Noa depois do grande dilúvio o mundo inteiro todo mundo é descendente de Noa mas nós somos considerados e chamados de filhos de Abraão mas ao mesmo tempo também somos Bineinoa mas o Eterno fez várias alianças aonde chegará a última aliança que está em Mearro na Jeremias 31, 31, 33 aonde será a era messiânica será a última aliança mas houve várias alianças essas alianças foram melhoradas e renovadas então não podemos viver uma aliança que foi feita lá atrás para aquela época quando veio Abraão e Deus foi dando novas alianças então você não pode querer comemorar a peça ou entre outras coisas não, não precisa circuncidar que Bineinoa não precisa você pode comer porco que Bineinoa pode comer porco sendo que Noa nem comia porco não sabia que era um alimento puro e não puro tudo isso eu já falei aqui no canal vai lá nas playlists se você tem dúvida e se você é novo que eu recomendo que assista o canal por playlists tem playlists sobre trindade como guardar o Shabbat playlists de comida ainda vou melhorar ela ainda vou colocar mais vídeos mas basicamente se resume que o Ger a pessoa que tem interesse em se converter que quer seguir a fé judaica não há uma lei para o Judeu e uma lei para o Bineinoa ali é a mesma para todos e de vossas gerações em gerações vou fechar o vídeo com aquela frase que a gente vê muito e as vezes ela passa na cabeça das pessoas ah, eu vou comemorar a peça eu não tenho nenhuma descendência judaica mas eu gostaria de ter mas eu não tenho e eu fiz exame e não deu nada eu gostaria de me converter mas meus pais não estavam lá no Egito então o que eu faço? bom se você considera Abraão como seu pai e você segue a fé judaica você automaticamente se torna um filho de Abraão então você pode ser um filho adotivo seus pais físicos não estavam lá no Egito mas os seus pais adotivos estavam os seus pais adotivos estavam então nós somos filhos de Abraão lembrando que quando Abraão circuncidou-se e o seu filho circuncidou todos os seus empregados não circuncidou somente ele e Isaac ele circuncidou todos todos as pessoas da sua casa todos os homens as mulheres não circuncidou então circuncidou todos os seus servos todos todos então também era considerado filho de Abraão pela fé então e ninguém você pode pegar um rabino ortodoxo liberal reformista não importa e dificilmente dificilmente ele vai poder provar que daqui 200 anos 300 anos 400 anos atrás não houve uma pessoa na família que se converteu não se sabe a não ser que você faça um exame de sangue raramente e de lá 100% que nem eu já vi alguns casos todo mundo pode ter tido um convertido lá atrás na família e você vai se converte hoje amanhã sua geração já não é mais a primeira a terceira a quarta daqui a quatro gerações ninguém nem sabe o que é um convertido e não tem problema nenhum ser um convertido a Torá diz que amarás o convertido mais do que o natural amarás o convertido melhor mais mais ainda do que o natural os nossos sábios vão dizer que o natural o israelita natural ele tem uma obrigação de cumprir os 613 mandamentos o convertido ele escolheu por vontade própria cumprir aqueles mandamentos podia viver uma vida mais fácil coisa que eu não acredito você vive uma vida mais fácil e ter compromisso com o Hashem mas você poderia ser um idólatão pagão qualquer coisa e você abriu mão disso para o Hashem por isso e você resolveu seguir os mandamentos então você tem muito mais kavaná muito mais paixão muito mais amor com certeza terá mais méritos também assim eu encerro o vídeo xalão xalão lehi traot não se esqueça de visitar a descrição é bem vindo bem vinda no nosso grupo e também visite a descrição para ver os nossos vários cursos ajudando assim o canal se manter no ar até a próxima serra que a doshibaruhu permitir ragsameyer não se esqueça durante esses 7 dias no caso de sexta-feira é dia deixa eu ver no meu relógio aqui no dia 15 de abril que foi sexta-feira até o domingo que vem não se pode comer nada que tenha que tenha fermento não pode comer pão blacha biscoito ou iogurte nada disso macarrão então uma alimentação mais regulada nesses momentos e há estudos depois eu posso fazer um vídeo sobre isso mostrando que isso é benéfico para a saúde então vamos cortar esses alimentos fermentados aí xalão xalão agora sim lehi traot se não deixou o like até agora agora é o momento de deixar o like um forte abraço e nos vemos na próxima vez